Música Nesta segunda-feira em Joinville, uma audiência pública vai promover um debate sobre o projeto de lei que cria as regiões metropolitanas de Joinville, Geraguá do Sul e do Planalto Norte. De autoria da deputada Paulinha, a proposta será tema desta discussão antes de ser analisada na Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano da Assembleia. O deputado João Amin, presidente do colegiado, foi quem solicitou a realização do debate. Com o resultado da audiência pública, o parlamentar destacou que a Comissão de Transportes poderá analisar o projeto e depois o texto deverá ser votado em plenário. De acordo com a matéria, a criação das regiões metropolitanas poderá resolver diversas questões como deficiências no abastecimento de água e energia, coleta de resíduos sólidos, mobilidade urbana, saneamento básico e transporte público. A audiência pública será realizada na segunda-feira, às 7 horas da noite, na Câmara de Vereadores de Joinville.